Olá, meu nome é Fernando Silveira e eu sou professor do Departamento de Botânica aqui da UFMG em Belo Horizonte. Muitas pessoas não sabem o que acontece dentro da universidade e elas me pediram para poder fazer um vídeo para mostrar um pouquinho da nossa rotina aqui. Então hoje, nesse vídeo, eu vou contar para vocês o que faz um professor universitário. Vamos lá conhecer um pouquinho do nosso trabalho? Vem comigo! Um professor universitário não dá apenas aulas. É claro que essa é a nossa principal tarefa. Mas a gente exerce uma série de atividades relacionadas à nossa profissão que envolvem também atividades de extensão e de pesquisa. Nas atividades de ensino, elas são bastante complexas e envolvem uma série de tarefas. Dentre elas tem a preparação das aulas teóricas, das aulas práticas, como a gente está vendo aqui, e também as preparações da aula de campo, que são fundamentais para a formação do futuro biólogo que vai trabalhar na área de meio ambiente. As práticas agregam qualidade ao ensino. Num trabalho de campo, os estudantes têm a oportunidade de aplicar aquilo que ele aprendeu na teoria, ou então ter acesso a informações que ele dificilmente teria em sala de aula. Os campos são um ambiente de treinamento e de aprendizagem. Outra parte importante da nossa profissão é a pesquisa. Fazer pesquisa no Brasil não é fácil. A gente precisa ter financiamento constante e suprimento de recursos para que a gente possa manter os nossos laboratórios, comprar os reagentes e financiar nossas atividades de campo, para que a gente possa coletar os exemplares e trazer para outro laboratório. A pesquisa gera grandes benefícios para a nossa sociedade, pois resulta na formação de novos cientistas e benefícios que vão ser utilizados direta ou indiretamente pela nossa sociedade. E aqui na universidade, a gente também faz extensão, que são atividades que vão além dos muros da universidade e atingem diretamente a sociedade, promovendo desenvolvimento regional. Um grande exemplo de atividades de extensão que nós fazemos aqui na FMG é a formação de um grupo de trabalho que foi formado recentemente para poder prestar auxílio e assistência aos atingidos pelo rompimento da barragem em Bromadinho. E por fim, nós temos as atividades de administração, que envolvem a participação em conselhos, colegiados, coordenações, e essas atividades é que movem todos os processos burocráticos que existem aqui dentro da nossa universidade. Infelizmente, a universidade tem sim alguns problemas, mas esses problemas só serão resolvidos se a gente conhecer a universidade de perto. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a universidade, fica aqui o convite para a gente. Escreva, deixe seu comentário, sua opinião e venha conhecer a nossa universidade. Nós estamos convidando para que você possa participar das nossas atividades, porque a UFMG é de todos nós.